A CIDADE NO BRASIL 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 Ato institucional permanente Artigo número 1 Fica decretado que agora vale a verdade Que agora vale a vida E que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira Artigo número 2 Fica decretado que todos os dias da semana Inclusive as terças-feiras mais cinzentas Tem direito a converter-se em manhãs de domingo Fica decretado que a partir desse instante Haverá girassórias em todas as janelas Que girassórias terão direito a abrir-se dentro da sombra Que as janelas devem permanecer no dia em dia Abertas para o verde onde cresce a esperança Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem Que o homem confiará no homem Como a palmeira confia no vento Como o vento confia no ar Como o ar confia no canto azul do céu Parágrafo único O homem confiará no homem Como o menino confia no outro menino O que é decretado que os homens estão livres do jogo da mentira Nunca mais será preciso usar a combinaça do silêncio Nem a armadura de palavras O homem se sentará à mesa Com seu olhar livre Porque a verdade passará a ser servida antes da sua mesa Artigo 6 Fica estabelecida diante os séculos da vida A prática sonhada pela própria profeta Isaías E o louco e o cordeiro bastarão juntos E a comida de ambos terá o mesmo gosto de Alvora Artigo 7 Por decreto Inrevogável Fica estabelecido O reinado permanente Da justiça e da claridade E a alegria Será uma bandeira generosa Para sempre desfraudada Na alma Do povo Artigo 8 Fica decretado Que a maior dor Sempre foi E será sempre Não poder dar-se Amor A quem se ama Sabendo Que é a água Que dá à planta O milagre da flor Artigo 9 Fica permitido Fica permitido que o pão De cada dia Tenha no homem O sinal do seu suor Mas que sobretudo Tenha sempre O quente sabor Da ternura Artigo 10 Fica permitido a qualquer pessoa A qualquer pessoa Ou a qualquer hora da vida O uso Do traje branco Artigo 10 Fica decretado Por definição Que o homem é um animal Que ama E que por isso é belo Muito mais belo Que a estrela Da manhã Artigo 10 Desce no escuro Decretado Que nada será obrigado Nem por ele mesmo Tudo será permitido Inclusive brincar Com os rinos Oceurontes E caminhar Pelas tardes Com uma imensa Begonha Na lapela Parada Com o único Só uma coisa Fica proibida Formar Sem amor Artigo 13 Fica decretado Que o dinheiro Não poderá Nunca mais Comprar O sol Nas manhãs De dobras E se fosse Um grande baú No governo O dinheiro Se transformará Em uma espada Fraternal Para defender o dinheiro De cantar E a festa Do dia E chegou Artigo Final Fica proibido O uso Da palavra Liberdade A qual Será suprimida Dos missionários E do pântano Reaviso Das bocas A partir desse instante A liberdade Será algo Vivo E transparente Como o fogo No rio E a sua morada Será sempre O coração Do homem Quinta normal Santiago do Chile Abril de 1964 No século XX O po Aria O Do